Estamos com o Fred Gil, campeão do mundo de veteranos singulares masculinos mais 35. Parabéns Fred, era um objetivo assumido desde o início, conseguiste alcançá-lo, portanto em primeiro lugar queria saber como é que te sentes. Bastante bem, contente, realizado também, era um objetivo já desde o ano passado ganhar este título. Foi importante ser aqui em casa, foi importante pela fase do projeto também em que estou e fiquei muito contente, foi uma boa performance. E lá está de ser aqui num corte tão especial, com boas memórias, nomeadamente aquela meia-final de 2010, foi diferente, foi mais especial por ser de facto neste corte tão especial? Sim, 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 esperava que tivesse um bocadinho mais cheio, sinceramente hoje, no dia da final pensei que tivesse mais pessoas, mas acho que em primeiro lugar felicitar a Federação Portuguesa de Ténis e a ITF pelo excelente torneio que organizaram e nota-se um profissionalismo enorme à volta do torneio e sabe bem do lado do jogador e do atleta ter assim um torneio muito bem organizado. E sim, a jogar aqui, hoje também claramente a jogar em meu favor, ele estava bastante condicionado fisicamente, com o desgaste das duas semanas aqui na competição e acho que hoje a grande vantagem foi a parte física e o meu jogo também mais técnico ou tático, um bocadinho mais consciente que o dele, pronto, e foi bom. Olhando para a final do ano passado que tu perdeste com parciais semelhantes e estandes tudo desgastado fisicamente, acaba por ser parecido, mas ao contrário, o que é que achas que fez a diferença para este ano, não seres tu a estar em dificuldades? Primeiro, eu acho que o nível do adversário do ano passado é um bocadinho superior e estava num momento de forma diferente. A minha preparação, tal como eu disse também desde o início, este ano também já sabia mais ou menos para o que vinha, a minha preparação física foi um bocadinho diferente e tenho mantido algum treino com o Simão, com o meu personal trainer já de algum tempo para cá e o facto de ter jogado a Liga Francesa foi muito importante, deu-me uma cortina de jogos e acho que foi bom, consegui manter-me minimamente bem durante os 15 dias. Já falaste do desgaste dele, também achas que foi importante ter jogado contra ele ontem e ele ter jogado com o Falcão, não sei se falaste com o Falcão entretanto, para perceber como é que querias jogar afinal. Sim, mas é um tipo de jogo que eu gosto, porque é um jogo de bolas fortes, bolas boas, ele tem muitos, ele é muito, ele joga muito bem ténis, tem bolas de tipo incríveis de primeiros shots, mas também esse tipo de jogo é um jogo que eu gosto de jogar, eu gosto de jogar com quem também sabe jogar bem e depois começa, a partir daí também entra a minha consistência de jogo, que eu consigo também fazer mais a diferença, então em singulares, como tenho mais espaço também e tudo. Nos pares ontem não correu muito bem, não é? Pois a Rita também estava muito cansada, depois com aquela situação da bola na cara, ela desmaiou, tipo, não foi fácil. Eles foram superiores ontem, ontem também estava a ser um dia difícil de jogo, eu não estava a conseguir também fazer a diferença, mas hoje, pronto, também foi um reset e... Mas foi importante perceber o peso de bola dele ontem, não sei... Sim, mas eu já o conheço do circuito, eu já o conheço há 20 anos atrás, para mim não é novo, já o conheço bastante bem. Ele foi 300 do mundo, portanto é um jogador que joga muito bem, mas, pronto, é muito irregular, não é? Para um determinado nível ele não tem regularidade física nem psicológica para se conseguir chegar mais à frente, não é? Tu, logo desde o primeiro dia ainda na competição por equipas, foste dizendo abertamente, sem problemas, que vinhas aqui para ganhar tudo o que jogasses se fosse possível, portanto nunca escondeste esse objetivo. Há quem não lide bem com isso e em assumir logo desde o início que quer ganhar o torneio, para ti lidaste bem com essa pressão, não te importaste logicamente de o dizer, como é que foi psicologicamente ao longo da semana? Sim, acho que foi bom, acho que foi normal. Normal, no sentido de... Não, mas ou seja, há quem não lide bem com isso, tu não tiveste problemas em assumir, foi também com motivação para ti próprio. Eu prefiro, sim, como experiência, eu prefiro ser up in front, ou seja, de ser honesto, eu vim aqui para ganhar, não vim aqui para competir e consegui e fico feliz e ainda bem que assim foi. Tal como ano passado fui jogar para ganhar e não ganhei, perdi na final e podia ter perdido na primeira ronda. Tive match points contra o ano passado na minha primeira ronda, encontrei este russo que jogou com o Falcão. Portanto, o tênis é assim, o facto de virmos jogar para ganhar não quer dizer que se ganhe, tal como às vezes acontece ao contrário, virmos completamente numa de competir e de repente ganhamos os torneios também, não é? Mas aqui, claramente, a situação era essa e fico feliz por ter conseguido, não é? Acho que é importante também ter este espírito de vou jogar para ganhar e ganhar, não é? É bom. E agora com o certo na bucket list de campeão do mundo, o que é que segue para ti? Não sei se vais continuar a jogar os veteranos mundiais para o ano, não sei se é um objetivo teu continuar a jogar. Sim, o meu objetivo, sim, ainda vou, ainda pretendo continuar a jogar, sim, esta liga dos veteranos e dos campeonatos do mundo, sim, é uma coisa que me motiva. Claramente, forma física vou manter pela minha saúde, tipo, desde pelo menos uma, duas vezes por semana estes personal trainer ou vou manter-me por uma questão de saúde e de bem-estar. A prioridade, neste momento, é montarmos, já em setembro, a Fragile Academy, que vamos aqui anunciar uma parceria muito, muito grande, aqui nos primeiros 15 dias de setembro e vamos ser, provavelmente, o maior conceito de ténis e paddle do país. E, portanto, o meu foco nas próximas semanas está em organizar e estruturar tudo aquilo que vai começar em setembro, foi, portanto, é por isso que eu digo que foi muito importante este título também. Mas achas que foi importante o título porquê, neste aspecto? Porque traz outra visibilidade, outro crédito, porque o nosso projeto, o meu projeto também foca muito em criar uma estrutura e uma academia de treino veterano, mas profissional, desde o treino físico, o mental, a parte técnica ou tática, porque eu vejo que há muito mercado também e há muitas pessoas interessadas em ter um projeto veterano profissional, portanto, no fundo a Fragile Academy quer proporcionar esse serviço a este tipo de jogadores, de atletas e de clientes. Portanto, este é um dos meus objetivos, daí eu dizer que foi muito importante também ter este título mundial, porque eu quero ser uma referência também nesse sentido e, no fundo, criar uma academia de veteranos profissional, que é uma coisa que não existe e, por isso, estou contente por ter levado o título. Só para, só mais uma questão, queria perguntar, nós chegamos-te a ver pelos Challengers com o Gonçalo, é um objetivo também teu continuar pelo circuito, acompanhar alguém eventualmente, ou vais ficar-te só agora na academia? Não, a academia vai ter uma base de formação e de alta competição, onde vamos ter treinadores de travelling on tour, vamos ter atletas profissionais e não escondo vontade de voltar ao circuito, mas ao circuito ATP, não é? Ao circuito grande, claro que sim, gostava muito de ser treinador e de acompanhar atletas de topo e vejo que posso ser uma mais-valia para esses atletas que se querem chegar à frente, que já estejam, portanto, nos 100 primeiros ou nos 50 primeiros ou que estejam lá mais para a frente, posso ser claramente uma mais-valia, não havendo esse tipo de clientes ou de atletas já, não é? Vamos tentar formá-los, vamos procurar criar o melhor conceito de ténis social e de luxo e de formação e de competição no país, pronto, e vou-me focar muito nisso, não é? Porque também, no fundo, agora o meu grande projeto é montar a verdadeira academia, que vai passar de um conceito privado para duas ou três bases muito fortes no país. Ok, muito obrigado, Fred, parabéns mais uma vez. Obrigado.